Você saberia dizer quem é a maior nadadora brasileira de todos os tempos? A gente conversou com uma pernambucana que se ainda não pode ser considerada a melhor da nossa história, está se esforçando para isso. Com vocês, Etienne Medeiros. Quando uma nadadora cai na água, geralmente encara dois desafios principais. O primeiro é vencer os adversários e chegar ao pódio. O segundo é bater a própria marca. Mas em alguns casos, como o da nossa entrevistada de hoje, existe um terceiro significado. É o Escrever a História da Modalidade aqui no país. Etienne Medeiros, bem-vinda ao estádio. Por que eu falei isso? Vou até pegar uma cola aqui. A Etienne foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro em um mundial de natação. A primeira a ganhar uma medalha em piscina olímpica. A primeira a quebrar um recorde mundial. E também a primeira a conquistar um ouro nos Jogos Pan-Americanos na natação feminina. Etienne, esse tipo de conquista simbólica traz uma satisfação pessoal para você? Com certeza. É muito importante estar representando a natação feminina desse jeito. E eu acho que não só para mim, mas para o esporte brasileiro. A mulher está representando um dos lugares mais altos do pódio. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que valeu muito a pena e ainda está valendo. Etienne, dessas conquistas todas que eu enumerei que você conseguiu, tem alguma que você consideraria mais importante, mais especial? O Pan-Americano teve um gostinho bem especial. Foi o meu segundo Pan-Americano. Nadei duas provas lá individuais. Nadei revezamento com as meninas. Ganhei quatro medalhas. Eu saí muito feliz de lá, realizada. Minha família estava lá. Então, assim, eu acho que foi um momento muito importante para mim. Assim como o Kazan, logo em seguida, três semanas depois. Então, foi resultado extremamente importante para mim e para a natação. Além do Pan e do Mundial de Kazan, em 2015, Etienne também brilhou nos Jogos Mundiais Militares da Coreia do Sul, onde conquistou seis medalhas. Ela, inclusive, conversou fardada com a gente porque tinha acabado de receber uma homenagem da Marinha. Esse bom momento que Etienne vem vivendo pode ser explicado em uma palavra. Felicidade. Eu estou muito feliz. Eu acho que esse é um ponto principal para isso. E a confiança sempre tem que ter, né? Eu estou mega, assim, feliz com o meu técnico, com a minha equipe, com a minha família, com o meu namorado. Isso tudo a gente acha que é só treino, não é só o treino, né? Então, essas pessoas que vêm ao seu redor também têm que te mostrar confiança, têm que mostrar positividade para tu ir em busca de um resultado bastante legal. Hoje, realmente, o meu objetivo é buscar uma vaga olímpica. O resultado que eu consegui no Pan-Americano e em Kazan foi muito bom, mas precisa melhorar um pouco se eu quero estar entre as tops mesmo. Em busca de uma final, quem sabe, olímpica, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando fazer o melhor, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Etienne já tem índice olímpico em duas provas, nos 50 metros livre e nos 100 costas. Mas isso não garante a ela uma vaga na delegação brasileira. A primeira chance para ela fazer isso é agora em dezembro, quando acontece o Troféu Open. A competição, que vai ser disputada em Palhoça, em Santa Catarina, é a primeira seletiva do Brasil Visão dos Jogos. Como é que você está se preparando para esse momento? A parte, digamos, mais importante do ano ficou para o fim? É, também. A gente fala que durante o ano tem várias partes importantes, cada um com o seu brilho, né? E a gente teve o Pan-Americano, teve o Kazan, que eram as principais. Agora está virando a principal, a seletiva. Então, assim, sempre tem um ponto que a gente tem que realmente dosar até quando aquilo é importante e não é. Para mim, todas as competições são importantes. Todas eu ponho objetivos, metas. E o Open não vai ser diferente. Assim como vai ser uma coisa bem divertida para mim, porque vai ser minha primeira seletiva olímpica. Eu estou realmente buscando isso agora. Em abril, acontece a segunda seletiva, durante o Troféu Maria Lenk, no Rio. Mas a Etienne não pretende esperar até lá. Eu quero já gastar a ficha, né? E com certeza, próximo ano vai ser o teste-evento das Olimpíadas. Vai ter vários brasileiros nadando bem, se Deus quiser. E eu acho que eu não vou estar por fora disso, né? Eu quero nadar bem as duas. Seria um presente de Natal essa vaga? Com certeza. Não só presente de Natal, como um sonho, né? Mas a gente tem que realmente ir passo a passo. A gente tem a primeira, tem a segunda, que também vários atletas vão estar conseguindo aí o índice. E aí sim, depois do Maria Lenk, do teste-evento, a gente se consagrar dentro, né? Então tem que ter muita calma, muito treinamento físico, mental. Junto, não só com o meu técnico, mas com a minha equipe, com a minha médica, com a minha psicóloga, com a minha família. E eu acho que isso é isso que importa, né? A gente dar um resultado bacana lá pra frente. Etienne, muito obrigado por conversar com a gente aqui no estádio. E a gente te deseja toda sorte aí nessa caminhada. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui. E falando um pouco da minha vida, falando um pouco das emoções que a gente passa em todas as competições, espero também motivar a galera que está vindo pela frente.